Oi gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing rapidinho de uma expansão, mas é uma expansão grandona. É uma expansão para o Arkham Horror Card Game, que é aquele Living Card Game, o LCG do Arkham Horror, da Fantasy Flight, que a Galápagos está trazendo aqui para o Brasil. E saiu mais uma expansão das grandes para ele aqui, que é o Linear da Terra, que é uma expansão baseada nas Montanhas da Loucura, do HP Lovecraft, em que você vai participar de uma aventura aqui, indo lá para as Montanhas da Loucura, e aqui está o monstrão querendo pegar você e assim por diante. Você vai ter duas caixas, que nem na expansão anterior do Dunwich, você vai ter duas caixas, uma de Explorador e uma de Campanha. Vamos dar uma olhadinha então na caixa de Explorador, primeiro o que é que vem. Ela muito provavelmente é aquela caixa que é bem maior do que precisa, porque ela deve vir, se não me engano, só com dois ou três baralhos, é que ela tem os Investigadores Especiais. Você precisa desses Investigadores Especiais para jogar essa expansão? Não. Você precisa dos Investigadores Especiais para jogar os jogos base? Não. Você precisa... as expansões dos Investigadores, elas simplesmente vão trazer novos Investigadores e muitos elementos novos para você pegar e jogar qualquer aventura. As expansões dos Investigadores, elas estão adaptadas à tua, ao teu cenário, mas elas não são exclusivas do cenário, ok? Então você tem aqui as cartas de expansão, são identificadas, né? Você vem com um manualzinho do que adiciona essas cartas de Investigador ao jogo. Você vai vir aqui com os marcadoreszinhos aqui dos Investigadores novos que entram em jogo, ok? Tanto do lado colorido quanto do lado em preto e branco, que são os cinco Investigadores novos para a aventura, tá? E você vem com todas as cartas, deixa eu abrir aqui um pacotão desses aqui, elas vêm num ziploc, vou abrir um dos pacotes aqui para mostrar. Você tem daí todas as cartas aqui, tanto a carta do Investigador, quanto as cartas do baralho dele, ok? De cada um dos Investigadores. E você vem com, como eu falei, um monte de cartas adicionais para quando você quiser fazer as campanhas e evoluir os seus baralhos, tanto no Limear da Terra, no jogo do Limear da Terra, quanto nos jogos, nas campanhas anteriores ou nas campanhas individuais que também estão chegando aqui no Brasil. Bom, beleza. Isso é o que vem na caixinha aqui de Investigadores. E agora a gente vai para a caixona aqui do Limear da Terra, que é a expansão de campanha, que daí é a campanha lá nas montanhas da perdição, nas montanhas da loucura, desculpe, que é uma caixa que, até agora, todas as caixas que vieram do Arkham Horror Card Game, por enquanto, incluindo essa aqui muito provavelmente, cabem dentro da caixa do jogo original, tá bom? Então você vai ter aqui um livro de campanha, o guia de campanha, que vai ter as regras adicionais e todas as aventuras que vão ter no jogo, ok? Como é que você monta cada uma das aventuras. E aqui no final deve ter... Aqui, é. Aqui no final você deve ter as anotações da campanha, tá? E a referência de símbolos, especificamente, eu acho que para esta aventura, tá bom? É um manualzão. Você vai vir com uma folhinha aqui de punchboard de fichas novas, ok? Fichas adicionais, tendo que ser colocada provavelmente aqui... Essas pequenininhas devem ser colocadas provavelmente no... Algumas dessas aqui devem ser colocadas no saquinho de encontros, tá? E você vem aqui com os baralhos da campanha já previamente separados. Então você tem aqui, por exemplo... Deixa eu ver qual que seria o primeiro cenário. Cenário gelo e morte seria o primeiro. Então você tem aqui gelo e morte. Então você vê aqui a campanha, cada campanha, como é usual das campanhas, você tem já os baralhos separados para cada uma... Para cada um dos encontros. Vou abrir aqui rapidinho. Tentada pouco spoiler, tá? Não vou mostrar todas as cartas, porque senão você vai saber muito o que acontece na campanha. O divertido do Arkham Horror Card Game é justamente isso, você ir desvendando o que acontece. Então você tem aqui todas as cartinhas aqui, os livros para você poder ficar e fazer o avanço, os inimigos. Então você tem aqui todo o material para a campanha do Limear da Terra, tá bom? Então isso é o que vem nas duas caixas atuais da nova onda de expansões para o LCG do Arkham Horror Card Game, agora com o romance das Montanhas da Loucura do Limear da Terra. Um abraço, até as regras!